Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora que gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de sociedade e cultura. E como vocês sabem, vamos lá para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais. Isso mesmo! A nossa apostila da aula anterior, a apostila da resolução de atividade dessa semana e o nosso lápis e a nossa borracha. Já estão aí com eles? Então vamos lá? Então, como vocês sabem, antes de começar a nossa aula de resolução de atividade, eu sempre faço aquela breve retrospectiva da aula anterior. E a nossa aula anterior foi sobre o conteúdo, o lugar onde vivo, histórias e regras de convívio. Que para podermos viver bem, em qualquer lugar, é claro que nós temos que respeitar as regras de qualquer ambiente, seja na escola, em nossa casa, na nossa comunidade, não é isso, meus amores? Então aqui vamos relembrar um pouquinho. O lugar onde vivo, histórias e regras de convívio. Pode-se dizer que lugar é uma poção ou parte do espaço onde vivemos, nosso dia a dia, em interação com uma paisagem, isto é, numa relação que nos influenciamos essa paisagem e estabelecemos vínculos afetivos. Quantas vezes nós pegamos uma paisagem de algum local que a gente vai e aí a gente tira foto com uma pessoa importante na nossa vida e daqui a pouco aquela pessoa parte, vai embora, junto lá do nosso pai. No caso, ela morre. E aí, aquele local, quando a gente for lá novamente, vai nos trazer esses vínculos afetivos, essas lembranças que ficam guardadas aqui na nossa memória. Então, paisagem e lugar é isso. E eles acabam criando esses vínculos afetivos em nós. A mesma coisa é quando você mora em uma casa e aí você se muda para uma outra casa. Querendo ou não, você lembra de momentos maravilhosos que você já viveu naquele outro lugar. Quando você faz uma viagem, quando você muda de escola, não é isso? Então, vamos continuar aqui? Aí diz assim, na nossa casa, nossa rua, nossa escola, a casa de um amigo, de um parente, o bairro, são exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós. Ao mudarmos de casa, de rua, de escola ou de bairro, temos de nos adaptar às diferenças da paisagem, assim como estabelecer vínculos com a nova localização e com as pessoas que dela fazem parte. Aí eu expliquei na aula passada que eu sofri um pouquinho quando eu mudei de escola. Eu estudei um tempão, muitos anos em uma escola e quando eu precisei mudar para uma outra escola, eu sentia muita falta da minha escola antiga. Mas aí eu fui me adaptando à nova localização, eu fui criando vínculos afetivos com as pessoas que trabalhavam também nessa outra escola. E aí você vai se adaptando e daqui a pouco você só tem as boas memórias da antiga escola. A mesma coisa acontece com vocês quando mudam de escola, quando mudam de casa, né? Que vão morar em uma outra rua, vocês têm que se adaptar com aquelas novas vizinhanças, criar vínculos também de amizades com aqueles novos colegas que irão morar ali perto da sua nova casa e assim por diante. Aí diz assim, além da casa em que moramos, frequentamos muitos lugares. Pense em uma pessoa que trabalha e estuda em uma grande cidade. Ela precisa passar por diversos lugares todos os dias, como ponto de ônibus próximo à sua casa, seu local de trabalho e a escola onde ela estuda. Então, uma pessoa que também mora em uma cidade grande e trabalha e estuda, ela tem que se locomover para ir para o seu trabalho, para ir para a sua escola e acaba vendo várias paisagens por todos esses locais que ela vai passando até chegar ao seu destino. E aí, para não ler toda a apostila novamente, eu só vou dizer assim, que cada lugar traz consigo uma essência, uma identidade. Nossa memória guarda várias vivências provenientes de relações sociais próprias do cotidiano, fazendo com que nos familiarizemos com determinado lugar. E também os lugares mudam, né? Tem as histórias deles. Como assim, professora? Não precisa você ser uma pessoa idosa, como tinha lá na apostila falando, para vocês verem as mudanças que acontecem nos lugares. A paisagem muda. Tem lugares que antes não tinham árvores, agora está arborizada. Não tinha pavimentação, que é o calçamento. Agora está calçado, está tendo a pavimentação. Não tinha muita iluminação pública, agora está tendo. Aí eu dei um exemplo aí da praça em Itabaianinha. Essa praça que antes era chamada da Praça do Tomarindo, assim eu colocava ela próxima ao Santa Joana d'Arc. Hoje está uma praça belíssima, né? Está sendo um ponto turístico, um ponto maravilhoso. Eu já vi várias pessoas comentando que está lindo. Então, mudou, mudou a paisagem, mudou o ambiente. E aí vocês já vão ter uma outra história para contar para as futuras gerações de vocês. Então, e agora? Já falei da história, do lugar e as regras de convívio. Para se poder viver em um ambiente, eu tenho que ter regras de boa convivência. Eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que ter empatia. Eu tenho que saber pedir licença, desculpa, obrigado, perdão. Para que eu possa viver bem em qualquer lugar que eu esteja. Não posso só tratar pessoas que eu conheço bem, meus amigos, meus vizinhos. Mas a todos. Essas são as regras de convívio para que a gente possa viver bem em uma sociedade. Agora vamos lá para a nossa resolução de atividade, onde diz assim, a primeira questão é, o que é lugar? Deixa eu pegar um para o outro. O que é lugar? Lá na apostila tem dizendo o que é lugar. Hein? Já encontraram? Ótimo. Então, vamos lá. É uma porção, olha, é uma porção, ou parte, ou parte, deixa eu apagar aqui um pouquinho para não ficar tão coladinho, ou parte do espaço, do espaço onde vivemos o nosso dia-a-dia. Onde vivemos o nosso, né? Onde vivemos o nosso dia-a-dia, certo? Então, essa daí é a resolução do que é o lugar nesse conteúdo. Não quer dizer que lugar é esse significado, o significado dele nesse conteúdo é isso aqui. Já a segunda questão diz assim, complete de acordo com a apostila. Aí lá na apostila, nessa partezinha aqui, olha, vocês irão encontrar nossa casa, o que? Nossa, o que? Rua. Isso mesmo. Nossa rua, nossa escola, o bairro. Isso, o bairro, são exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós. Já na terceira questão, eu coloquei para vocês quatro imagens. E ele diz assim, conviver bem com todos é muito difícil, mas existem comportamentos que ajudam bastante. Rache as cenas que mostram bons hábitos de convivência na escola, em casa ou em qualquer lugar. E píndios. Então, eu irei pegar aqui para vocês, essa primeira imagem que vocês têm aí na apostila de vocês. Essas duas crianças aqui estão em sala de aula respondendo as atividades. Eles estão aplicando aqui, tendo bons atitudes de boa convivência, bons hábitos de boa convivência. Sim, eles não estão brigando, estão interagindo com a atividade. Então, esse daqui eu irei colorir bem bonito. Deixa eu colocar ele aqui, certo? Já essa outra imagem aqui, vocês estão percebendo que as duas crianças estão o quê? Discutindo. Eles estão tendo bons hábitos de boa convivência, ao ponto de estarem assim, falando alto, discutindo um com o outro? Não, não é isso, meus amores. Então, esse daqui eu não pinto. Então, eu não irei colocar aqui, certo? E essas aqui, esses dois colegas, eles estão conversando, abraçados, sorrindo. Então, isso aqui quer dizer o quê? Que eles, sim, estão praticando bons hábitos de convivência. Então, essa imagem aqui, essa cena aqui, eu também vou colorir bem bonito. Já essa outra cena aqui, o que é que vocês estão vendo, hein? O menino está chupando bala e jogando caramelo, né? Todos os papéis do caramelo no chão. E a coleguinha está admirada, porque ele está sujando o ambiente. Então, ele está tendo um bom hábito de convivência, praticando isso, sujando, seja a casa dele, ou a escola, ou a rua. Está tendo um hábito bom de boa convivência? Não. Então, esse daqui eu não irei colorir, também não irei colocar aqui, certo? Já a quarta questão diz assim. Ligue corretamente as regrinhas de boa convivência. E aí, vocês têm essas mesmas regrinhas aí, que vocês estão vendo aqui, vocês têm aí na postila de vocês. Vamos aqui responder junto com o Tia Roney, todas essas regrinhas aqui, para que a gente possa ter uma boa convivência. Vamos lá? Diz assim, chegou, você chegou em algum ambiente, já tem pessoas lá. O que é que você tem que fazer, hein? Isso mesmo, cumprimente, cumprimentada, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Então, se você chegou, você tem que cumprimentar aquelas pessoas que já estão ali. Você vai embora. Se você vai embora, o que é que você tem que fazer? Você despeça-se, despedir-se das pessoas que estão ali. Olha, muito obrigada pelo convite, eu já estou indo, tchau. Então, se vai embora, tem que saber, despeça-se, despedir da pessoa. Te fizeram um favor. Você pediu um favor a uma pessoa, ela foi e fez. O que é que você tem que fazer? Isso mesmo, agradeça. Você tem que agradecer aquela pessoa pelo favor que ela fez a você. Te perguntar o algo. Se alguém pergunta alguma coisa a você, você vai ficar calado? Não. O que é que você tem que fazer? Responder. Ah, professora, mas eu não sei o que ele me perguntou. Se não sabe, diga, olha, eu não sei. Mas você não pode ficar calado, porque você vai se tornar uma criança, o quê? Mal educado, onde a gente pergunta as coisas e você não responde. Já no outro, diz assim, não é seu. O que, professora, não é meu? Pronto, tem um objeto ali e aquele objeto não é seu. Seja um lápis, um caderno, uma borracha, um brinquedo ou um doce. O que é que você tem que pedir para poder pegar aquele objeto? Peça permissão. Eu posso pegar, mas jamais pegue sem pedir, certo? Se não é seu, você não pode pegar sem ter a permissão. Você tem. Você tem o quê? Você tem vários brinquedos, você tem várias canetas, vários lápis, várias roupas. E tem aquele colega que não tem. O que é que você tem que fazer? Compartilhe. Dê um pouco. Compartilhe com o seu colega, certo? E aí agora vem. Você não tem. Aí eu não tenho. Eu não tenho tantas canetas, eu não tenho várias roupas, eu não tenho vários brinquedos. E meus amigos têm. Aí eu não posso ter o quê, meus amores? Inveja. Não posso. Esse sentimento é muito ruim e vocês não podem ter. Se você não tem, também não tenha inveja. Porque um dia Deus irá dar a vocês, certo? Então não inveje quem tem, está bem? Você errou. Eita. Eu falei mal do meu coleguinha, fofoquei dele. Ou eu coloquei um apelido nele, ele ficou triste. Eu falei bruto com a mamãe, ou com o papai, ou com o meu irmão. Eu desobedeci. O que é que eu tenho que fazer se eu errei? Peço desculpas ou perdão. E não é só pedir desculpas e perdão e continuar errando. Vou pedir desculpas ou perdão e não irei errar mais. Certo? Depois, estão falando com você. Tem uma pessoa que está falando com você. O que é que você tem que fazer? Escutar. Ontem eu dei uma aula de religião onde dizia que a comunicação é um presente de Deus. Então, se alguém está falando com você, escute. Porque vocês também gostam de quando estão falando, alguém escutar vocês. Não é isso? Então, se estão falando com vocês, escute. Certo? Você irá ligar para a palavrinha escute. Te emprestar o algo. Olha a diferença. Te emprestaram. Não lhe deram. Certo? Então, se alguém me emprestou alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Devolvam. Eu tenho que devolver. Está bem, meus amores? Agora, se ele me der, tudo bem. Mas, caso seja emprestado, eu tenho que devolver. Olha que regrinhas tão fáceis de a gente praticar no nosso dia a dia. Não é isso? E aí, vocês gostaram? Espero que sim. Então, meus amores, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Música Música Legenda Adriana Zanotto